Alô, alô, a questão é quando quebra a maçaneta da janela Ele fica horas na internet tentando comprar outra É verdade Enquanto tá um calor de rachar lá fora E eu não consigo abrir o vidro Aí uma bique salvadora resolve todos os nossos problemas É um mecanismo avançadíssimo E se por acaso a bique estragar, ferrou Não vai mais ter jeito Acho que eu nem vou comprar uma maçaneta É porque é muito caro, dois reais É malandro, a bique é bem mais barata Aqui ó Sabe quanto é que tá a bique no mercado? R$1,50 R$1,50 Vamos ver, vamos ver Eu posso colar uma bique aqui E agora a gente tá indo pra casa da Tita É verdade Eu tô afim de passar um calor com a gente na couve Ouvindo isso aqui Ouvindo? Isso aqui, ouvindo isso aqui É, esse chato que não quero te falar Não tá bom, neguinha Let's go